Reembalado e reprecificado. R$ 500,00 o Microgênios com um controle e um joguinho de 150 jogos sem ter repetido. Ô Bruno, pede no WhatsApp aqui, ó, que eu tô vendendo, tá aqui no rodapé, beleza? Não pede agora não, que você vai tomar. R$ 500,00. Um todo poderoso Mega Drive 3 com 60 jogos na memória. É uma bosta sem tamanho. R$ 370,00, mas ele aceita cartucho, tá? R$ 370,00. Super Flamicon, tá meio amarelado. R$ 450,00. Tem dois, tá? Os dois estão iguais. R$ 450,00. Super Nintendo, R$ 470,00. Controle original, tá um pouco amarelinho, mas o console tá branquinho. E tem dois joguinhos pelados. Boa, Reginaldo. Eu tenho um 3DO, FZ10, luz com controle bem surradinho e bem caro. R$ 2.200,00. Esse console já está com o ODE instalado pelo Nando Games com 200 jogos de 3DO na memória dele. Ou seja, ninguém tá instalando o ODE em FZ10. Só o Nando. É o 3DO definitivo pra você pôr e jogar os jogos nativamente nele. R$ 2.200,00 com o ODE do Nando. Beleza? Saturnão. R$ 1.200,00 o Saturno Luz. Saturno Luz e R$ 1.200,00. Tá caro, hein? Dole uma. Dole duas. Boa, Rafa Monteiro. Saturnão. R$ 1.200,00. Já vai com o Action Replay e mais dois joguinhos aqui, ó. Tem um Dreamcast. A gente chamava ele de Crazy Taxi Edition. Há dois anos atrás, tinha um cara que fazia essas pinturas pra mim nos Dreamcasts. Quando a gente tinha bastante. Porque eu comprei um lote de 70 Dreamcasts na época. E tinha muito amarelado. Esse aqui a gente achou no mundo invertido nosso. Só que ele tá com algumas marcas, porque ele ficou muito tempo parado, ó. Então, ele tem marquinha na pintura. Porém, leitor tá funcionando, perfeitinho, bonitão. R$ 1.100,00. Beleza? R$ 1.100,00. Tá caro? Um pouquinho, mas ele custou caro na época. Vem com dois joguinhos. R$ 1.100,00. Aí, eu tenho um Dreamcast branquinho com leitor. Também com dois joguinhos. Por R$ 1.200,00. Tá R$ 100,00 mais caro que aquele. Também tá um pouquinho caro. O Dreamcast, se você pesquisar bastante, você acha aí por uns R$ 900,00, R$ 1.000,00. O meu tá um pouquinho mais caro. Por quê? Leitor de Dreamcast tá desaparecendo. E aí, se você não quiser o leitor, eu tenho um Dreamcast com o GDMU. por R$ 1.200,00. E o GDMU tá bem difícil de trazer pro Brasil. R$ 1.200,00. O GDMU nada mais é do que um Everdrive embutido aqui no lugar do leitor. Já vem 120 jogos na memória. É um Dreamcast pronto pra você jogar. Play 3 Super Slim. É aquele que a própria Sony recomenda como o melhor Play 3. Tá? De 250 GB, R$ 700,00 e vem dois joguinhos. Beleza? R$ 700,00. Ah, tiozão. Eu queria o de 500 GB. Tem por R$ 750,00. Aí eu tenho um Xbox 360, desbloqueado, R$ 650,00. Ah, esse é sem internet, tá? Sem internet. Já que eu deixo o port próprio, é só jogar. Beleza? Um Wii preto com joguinho. E esse aqui é retrocompatível. Tá bom? Aceito os jogos de GameCube. R$ 500,00. Olha esse kit aqui, chat. É um SEGA CD com um Genésio. É com um Gênesis. Com um Gênesis. Beleza? R$ 1.200,00. Mano, tá lendo até disco de Makita essa porra. R$ 1.200,00. E ó, tá com dois joguinhos, mais um jogo de SEGA CD. Super Famicom Mini. Mini? R$ 1.100,00? Não. R$ 900,00. Vem. Nossa. R$ 900,00 o Super Famicom Mini. Tá terminado. Esse é terminado. Switch Lite. R$ 1.400,00. E o meu preço tá caro. Vem. Desafio Pix. R$ 1.100,00. Super... Super não. É o Famicom Edição de Anime. Ele é dourado. É a coisa mais linda desse aparelho. É um Mini. Só saiu no Japão. E vem com o Goku. Aqui é o Goku. 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 Vai ter virado errado, né? Ele tentou errar. R$ 2.200,00. Eu vou deixar ele mais duas lives. Não passou, vai pra minha coleção. O I é retrocompatível. Quem também sabe que é retrocompatível? Sim, sim. Esse é o lugar... Do lado da coleção. Esse que eu não sabia. Switch. Edição V2. R$ 2.200,00. Canta no Pix 1900, aí é nóis. R$ 1.900,00 no Pix. E Grit 2. É aquele Mini da Taito. Tem bastante jogo de navinha. Tem joguinho de luta. E esse aqui, R$ 2.500,00. Ou desafio Pix R$ 2.100,00. Saturnão na caixa. R$ 1.200,00. Mega Drive 3, caralho. Tá pesado esse Mega. Com Sonic 2. Quanto tá esse aqui? R$ 850,00. Desafio Pix R$ 650,00 no Mega. Vocês estão deixando passar? Vai ficar comigo. R$ 1.500,00. Última vez que eu ponho nesse preço esse Shone. Shone do Halo. Ele é o Fat e ele é cinza. R$ 1.500,00. Última vez que eu coloco. Saturno, que o Rafa Monteiro trocou. R$ 1.200,00 luz. Porém, já com o Action Replay. Tá bom? Já tá com o Action Replay pra destravar ele. Neo Geo Gold X. Esse aqui é o mini do Neo Geo. É aquele que ele simula o case do Neo Geo AES. Mas ele é um portátil que você encaixa dentro do case e joga controle parecido com o original. Já vem com 20 jogos na memória. R$ 3.200,00 ou desafio PIX, R$ 2.800,00 no desafio PIX. Neo Geo CD com manutenção do Nando. De R$ 3.100,00 por R$ 2.900,00. R$ 2.900,00. Neo Geo AES, a caixa tá meio assambada. Agora é pra você ter o seu AES. R$ 7.000,00 ou desafio PIX. No PIX esse aqui, mano... Vou ganhar R$ 100,00 no PIX, beleza? R$ 6.200,00. R$ 6.200,00 no PIX. É um AES? Passou! Passou! Agora vai ter que testar de novo.